O BMC 33, ele vai trazer, foi declarada dois dias atrás, a declaração de comercialidade junto com a agência de petróleo. O BMC 33 é um poço da Equinor? Da Equinor. A Equinor tem um percentual de 40%, 45%. Tem a Repso e tem a Petrobras, cada um com 35%, 40%. São 16 milhões de metros cúbicos, que em três anos vai chegar aqui na costa. Vai chegar aqui na costa. Exatamente. Eu diria que é uma notícia excelente. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala e tenho o prazer, a honra e a alegria de receber o professor Carlos Lopes conosco aqui hoje para falar sobre o setor químico brasileiro, sobre fertilizantes mais especificamente, mas não só sobre isso, sobre vários temas. O professor Carlos Lopes é um erudito em termos de produção e sistema produtivo brasileiro, um dos grandes conhecedores da química, da história do setor químico, de petroquímica, de petróleo, de gás. Então, é uma honra, uma alegria enorme aqui para a gente poder receber o Carlos Lopes, que já esteve aqui, a segunda vez que ele vem no programa para nos trazer luz aqui sobre diversos assuntos. Eu tenho várias perguntas para fazer, que eu já fiz aqui a minha listinha, a minha lição de casa, professor. Mas, antes de mais nada, queria te dar as boas-vindas e pedir para você falar um pouquinho do que você tem aprontado, da sua trajetória. Para quem não te conhece, seja muito, muito bem-vindo. Boa tarde, eu agradeço. É uma honra para mim estar aqui com o professor Paulo Gala, que sempre nos traz coisas interessantes e sempre desafios, desafios para o país, e muito interessantes. Bem, eu comecei, eu sou economista, me formei pela Universidade do Estado e fui para a Petrobras, trabalhei 32 anos. Tive o prazer de trabalhar em várias plantas, em Camaçaria e no Rio de Janeiro, em Borracha, e tive o prazer de trabalhar em uma planta de metanol durante nove anos e meio. É a última planta que fechou no Brasil, de metanol, aliás, lá em Camaçaria. Então, foi legal essa experiência. Nesse meio tempo, fiz um curso de extensão, estive nos Estados Unidos, fiz um curso na UFRJ de extensão, sempre na área de energia. A gente entra na Petrobras como economista e sai de lá pensando que entende de energia. Esse é um problema. Virei engenheiro químico, né? Engenheiro químico. Exatamente, exatamente. Mas é legal essa junção entre a escola. E, inclusive, eu tenho uma tese aí que deixei lá na Escola de Química para fazer um doutorado, acabou que não fiz, porque fui trabalhar em consultoria. Então, há dez anos na consultoria, nós fizemos o estudo da diversificação da indústria química, um estudo gracioso feito pelo BNDE, que era uma modalidade muito interessante que existia, para estudar os segmentos, os setores importantes da economia brasileira. E tenho agora a CamVisual, que é uma consultoria. Trabalhamos com a Bikin, eu trabalho na Comissão de Economia, lá da Bikin. Eu sou conselheiro de uma empresa de termofixo, ou seja, resina para madeiras, enfim. Então, acompanho esse setor há algum tempo e temos, para nosso prazer, um curso que há oito anos nós aplicamos na Bikin, que é o curso de capacitação em petroquímica, que na próxima vez eu até já passo para o professor fazer essa divulgação e temos também o curso de transição. Então, tínhamos estudando há muito tempo. Estou querendo ser aluno desse curso aí, professor. Você entrando lá no curso, você vai dar aula e eu vou sentar. Bom, mas, de qualquer maneira, a gente vem estudando há muito tempo esse assunto, participamos... A última vez que participamos, participamos com esse estudo do gás, apoiamos muito bem o BNDES... O gás para desenvolvimento, não é? É gás para desenvolvimento e agora estamos envolvidos aqui no programa gás para empregar. E é interessante isso porque, antes de começar, quando você me fizer a primeira pergunta, eu quero falar um pouco, assim, de uma amplitude das alternativas de matéria-prima e dar um mergulho nessa questão do gás. Já começa, então já aproveita, já que você está... Ah, legal, legal. Para falar disso, já vamos começar por aí. É, não, legal. Eu acho que, assim, eu vejo muito esses artigos que o professor Paulo Gala e todos os companheiros dele, a gente tem muito essa questão dos artigos da agregação de valor no Brasil. Então, você vê, o Brasil, ele olha e gás, nós temos aí umas previsões para 2032, que são as previsões oficiais, não é? E que o Brasil vai ter cerca de 5 milhões e 200 milhões de barris dia, uma coisa assim fantástica. Caramba, a gente saiu de 1 milhão para 5 milhão de gás em cima. É, 2032. A projeção da empresa de pesquisa energética, só lembrando que a empresa de pesquisa energética é aquela que subsidia o governo no CNPE. O Conselho Nacional de Política Energética é o lugar onde o governo coloca todas as legislações, gás para empregar, enfim, todos esses programas passam pelo Conselho Nacional de Política Energética, fundamentado na empresa de pesquisa energética. Bom, então, e agora, nessa questão da transição energética, eu vou chegar lá no gás, nessa questão da transição energética, chama muita atenção, eu acho que gostaria de chamar de toda a atenção, das projeções que a EPE, que a Agência Internacional de Energia, AIE, do professor Birol, tem divulgado em 2050. A gente usa esse número, o mundo inteiro acaba usando esse número, e ele mostra que lá em 2050, o óleo e gás continuará fazendo parte dessa equação. E a equação vai ter mais diversidade, vai ter mais renovável, vai ter mais gás, o gás mantém uma participação até relevante, o petróleo diminui, cede um pouco para a parte elétrica. Então, nós vamos ter o que nós não tínhamos há 10 anos atrás, é a tal da diversidade, um portfólio mais diversificado. E por que eu digo isso? Porque isso o Brasil é privilegiado. Bom, o Brasil é privilegiado, tem vários, eu posso abordar depois a questão do renovável, vis-à-vis a questão do óleo e do gás, vou deixar um pouquinho mais adiante, e aí eu vou entrar na questão do gás, do gás natural. Há duas, três décadas atrás, nós não tínhamos gás. Existia uma brincadeira lá na Petrobras, eu trabalhei no gabinete de abastecimento um bom tempo, participei de todas as reuniões, acho que sou um cara vivo que participou de todas as reuniões do processo de privatização lá no BNDES, eu assisti... Você precisa escrever um livro disso, você tem publicado isso ou não? Você tem uma memória... Não tem, não tem. Eu até já tentei, junto com meus amigos aqui da UFRJ, e viu, professor, que algum economista fizesse uma tese, e esses dados são disponíveis, eles são públicos, sobre o processo de privatização da década de 90. Bom, colocando isso à parte, o que acontece? Naquela ocasião, eu me lembro muito na Petrobras que todo mundo ia buscar óleo, e na hora que ia buscar o óleo, se aparecesse gás, o cara falava assim, olha, eu tenho duas boas notícias, a primeira é que eu descobri óleo, a segunda é que eu descobri gás. Então, o gás era um problema. Por que era um problema aqui no Brasil? Porque é uma brincadeira também que a turma de óleo e gás, os nossos amigos geólogos, geofísicos fazem, o Brasil ficou sentado de costas para dentro, olhou só para o mar. Aliás, o offshore é um sucesso, o Brasil tem tecnologia, ele tem prêmios nessa área de offshore. E outra coisa que eu acho que é superimportante a gente comentar, o óleo é um produto tradable. Eu vou traduzir essa palavra tradable, que é a que mais me chama a atenção, comercializável. Ou seja, eu descobri um óleo, seja em terra, seja no mar... Vai para o mercado mundial. Vai para o mercado mundial. Então, na questão do óleo, não existe interferência de governo a... O gás é mais não tradable, não é, professor? É, o gás é mais não comercializável. Bom, e aí, isso lá atrás, à medida que o tempo foi passando, o gás foi melhorando o seu status. E todos os contratos de gás, todos, 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 todos os contratos de gás, eles eram linkados, relacionados a uma cesta de óleo. Seja a cesta que for, mas era uma cesta de óleo. O tempo passou, os países que tinham gás quiseram expandir suas fronteiras, desenvolveram tecnologia, você tem o GNL, que é uma forma de você transportar o gás, mas ainda não coloca o gás como um produto assim, tradable. Na bolsa, se você cotar... Hoje de manhã eu estava olhando aqui a cotação do óleo, e hoje o óleo está cotado a 94,47. Isso é no mundo inteiro. Então, a cotação do gás não é assim. Eu até, para essa nossa conversa, eu vou entrar no detalhe do fertilizante, tá? Mas, para essa nossa conversa... Interessa falar de gás e de petróleo também o mesmo tanto. Tá, legal, porque até a matéria-prima é fundamental. Só para vocês terem uma ideia dos inúmeros pontos de referência de preço de gás. A gente sabe muito bem que tem o Harry Hub, que é o mais famoso, que é lá na Louisiana, nos Estados Unidos, mas aquele é o gás de lá. Como é que é o código dele? É H, que o pessoal fala é... HH, é o código HH. É o HH, é o HH. Tem vários sites que todos que quiserem podem consultar e tem cotação diária naquele HUB. Aquele é o HUB onde existe. Esse é o HUB físico, é o HUB físico, tá? Bom, que também tem HUB virtual, né? Aí você tem o National Balance Point, que é um HUB na UK, na Inglaterra. Esse é o NAH... NBP, National Balance Point. Você tem o TTF, que é o Title Transfer Facility, na Holanda, que é um HUB virtual. Você tem também um gás na Bélgica vinculado ao NBP, que é o ZEEF. E você tem o JK, que é o gás vinculado ao Japão, que é uma outra história superinteressante, que não tem matéria-prima, mas tem produto final. Bom, então, para vocês verem que... Cada preço é um preço, depende da demanda local ali do ramo. Exatamente. Como esse gás ainda não circula, porque é o tal negócio. Quando eu tenho um produto... Eu vou fazer um parênteses aqui. Na química, a gente tem uma referência superlegal, que é do professor Charles Klein. O professor Charles Klein, e ele é um consultor, você usa em vários segmentos da indústria. Ele dividia a química em building blocks, aqueles produtos básicos, ele dividia em commodities e em specialties. Então, a commodity... Depois tem pseudo-commodity, specialties, não é aqui o principal foco para falar sobre isso. Mas qual é a grande característica da commodity? A commodity é igual aqui em qualquer lugar. Se eu comprar um polietileno de baixa densidade com um grey de tal, ele é igual aqui na Holanda e na Arábia. Então, a commodity é isso, é um produto que é igual em qualquer lugar. Bom, então, voltando para a questão do gás, o gás no Brasil começou a aparecer, diferente de outras áreas, ele era um gás associado. E aí, com esse gás associado, o que aconteceu? A Petrobras, que era a principal produtora, vieram os leilões, e agora você tem outros produtores, está chegando aí a Equinor. Aliás, vou falar da Equinor aqui mais adiante, que há dois dias atrás teve uma declaração fundamental da Equinor. Ela está com um poço gigante, inclusive para trazer via gasoduto o gás para a gente. É, o BMC 33 vai trazer, foi declarada dois dias atrás, a declaração de comercialidade junto com a agência de petróleo. O BMC 33 é um poço da Equinor? Da Equinor. A Equinor tem um percentual de 40%, 45%. Tem a Repso e tem a Petrobras, cada um com 35%, 40%. São 16 milhões de metros cúbicos, que em três anos vai chegar aqui na costa. Vai chegar aqui na costa. Vai ter notícias. Exatamente. Eu diria que é uma notícia excelente, essa é a primeira grande notícia. E a segunda notícia interessante é quando chegar na UPGN. Vou deixar a UPGN um pouquinho mais para o lado, porque o gás chega de uma forma que precisa ser separado. Mas então voltando. Processado, né? É, processado e separado, e separado. Ele vem misturado com um monte de coisa. Exatamente. Vou logo fazer um parênteses. Todas as UPGNs, a UPGN, a Unidade de Processamento de Gás Natural, é a refinaria do gás. Boa. Essa turma toda, ela separa o metano, tem 80%, 82% lá dentro do gás, no metro cúbico do gás. O gás, em vez de ser barril para o petróleo, em vez de ser tonelado, é metro cúbico. Ali dentro tem 80%, 82%, 85% de metano. O metano é esse gás que se cozinha em São Paulo, esse gás de cocção, e ele serve também para as caldeiras. Então, esse metano, e ele é um metro cúbico igual para a caldeira, para a cocção, e para fazer metanol e amônia e ureia. O metro cúbico é o mesmo. A aplicação é que é diferente. Bom, então, isso é muito importante, porque todas as UPGNs no Brasil, todas, 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 independente de tecnologia, elas pegam o metano e separam todos os líquidos. Porque dentro desse um metro cúbico aqui, você tem os líquidos, etano, propano e butano, e C5+, que é o que... Bom, o etano vai para eteno e vai para polietileno. O propano e o butano vai para GLP, que é esse gás de cozinha, chamado gás de cozinha. E o C5+, que é uma fração da gasolina, vai para o pool de gasolina. Então, nós aqui precisamos saber que todas as UPGNs separam líquidos. Porém, aí vem a primeira história. Tem uma tecnologia que separa o etano desses outros líquidos. e tem aqui em Camiunas. Essa de Camiunas é a que separa o etano. Esse etano, ele entrega ali do lado da refinaria da Petrobras, é a Reduc, é a antiga Rio Polimos, que agora é a unidade Unib4 da Braskem para fazer polietileno à base de gás. Ou seja, é um crack que não é de nafta. Só lembrando que no Brasil todos os cracks são de nafta, à exceção desse que foi feito, que esse usa sal e gás. Quer dizer que ele faz polietileno a partir de gás. A partir de gás, de etano e chega no polietileno. Bom, isso posto, aí, de repente, com esse crescimento assustador, enfim, em cima de grandes investimentos, que isso não foi feito de graça. Todo esse esforço que foi feito aqui no Brasil, em cima de descobertas na área de offshore, foi à custa de muito investimento, muito incentivo. Isso aí, o mundo inteiro tem inúmeros exemplos. E da Petrobras, não é? E da Petrobras, pois é, pois é, teve que acreditar. Quando você pega, não é nem a cadeia estendida, que tem uma diferençazinha legal, que é a questão da cadeia estendida. Quando eu falo cadeia estendida, eu saio do óleo, eu vou para um produto, depois eu vou para outro, até chegar no automóvel, até chegar no alimento. Mas o que eu estou falando aqui é a cadeia ampliada, ou seja, o entorno do óleo e do gás aqui no Brasil, teve inúmeros incentivos nas empresas de engenharia, na questão da perfuração, nos produtos químicos, na isenção de determinados impostos, muito recurso investido nessa área, e isso realmente deu retorno, porque era difícil de você acreditar nisso, mas a tecnologia, a Petrobras foi avançando na tecnologia com águas mais profundas e até ultra profundas, e só uma informação, que todo mundo deve saber, se não sabe, vai saber agora. Dentre os poços que têm teste no mar, porque no mar você tem a energia das marés, você tem lá em Aberdim um grande tanque oceânico, o Brasil tem um tanque oceânico lá na UFRJ, ali do Rio de Janeiro, é um tanque oceânico que eu acho que... Paulo, você deve visitar o Centro de Pesquisa da Petrobras e o tanque oceânico. Eu adoro o oceano, porque eu adoro mergulhar, eu sou fã do mar, o meu hobby é mergulhar, então eu quero conhecer esse tanque oceânico aí. Então é uma coisa fantástica, investimento, que é isso que eu digo, você aborda isso muito bem nos seus artigos, você para conseguir, fica parecendo que é só o óleo, mas tem todo um entorno junto, que vai junto, vai sendo puxado junto. Bom... Eu queria pegar o gancho do gás, Carlos, só para a gente concluir, como é que está o gás para empregar? Porque lá na frente o gás vai virar fertilizante, mas já que você puxou isso lá. Eu vou para o gás, a gente tem tanta coisa, mas eu vou me concentrar no gás. Aí aparece, de repente, lá atrás, o gás não existia, com essa abundância, começou a aparecer gás, e o primeiro... E aí eu vou dizer umas coisas que, enfim, depois alguém pode até levantar essa questão. O primeiro metro cúbico do gás, que é até mais fácil, ele vai para a energia. Se você não tiver energia, você não roda, você não roda. Na medida que você vai tendo muito sucesso e vai aparecendo gás, você vai tendo que ter outras opções. usar a própria... E aí a gente gosta de fazer a seguinte divisão. Nós já falamos aqui do upstream, ou seja, o upstream é essa coisa aqui de cima, do amontante, não estou falando para baixo da cadeia, não. Então, o que acontece? O gás, se você olhar o gás, o metro cúbico do gás, por aplicações, por usos, você tem duas linhas. Uma linha de uso energético, inquestionável, é o conteúdo energético, é a vinculação ao óleo, a vinculação a outro energético sucedâneo. O gás, realmente, nessa área de energia, tem sido considerado um baixo emissor de carbono em relação às energias mais convencionais. É uma energia de transição, que é uma energia de transição. mas é mais limpa que o petróleo. E uma outra coisa, uma energia de backup. Na hora que o vento não ventar e o sol não aparecer, tem o gás, para coisas internas. Se não chover, se não chover, tem um reservatório também. Pois é. Então, esse gás aqui, acho que todo mundo, de certa forma, a gente está muito familiarizado. E, quando a gente olha para esse outro lado, você tem a medida, e aí você precisa ter gás. E aí você precisa ter gás, porque, apesar de eu gostar muito da indústria química, etc., etc., mas precisa ter gás. E aí acontece que está aparecendo gás e apareceu o gás. Há dois dias atrás, como eu falei, a Equinor deu a declaração da comercialidade e vão aparecer 16 milhões de metros cúbicos. Na verdade, isso vai para daqui a três, quatro anos, enfim, 16 milhões que vão chegar aqui na costa. Lá na bacia do Sergipe e Alagoas, você também vai ter coisa da ordem de 18 milhões de metros cúbicos também chegando. Caramba! É. Então, veja bem, como você é uma malha interligada do norte até aqui o sul, você está chegando com esse gás. Eu acho que tem que dar uma embasadazinha no gás para chegar no fertilizante. Tem uma outra ideia que é interessante, esse gás aí, questionadíssimo, da Bolívia, que chega, já chegou a 30 milhões aqui em São Paulo. A sua compreensão, várias vezes, quando você ligou a sua casa, o seu gás, o seu aquecedor, era gás da Bolívia. Realmente, era 30 milhões, veio para 20, e a Petrobras abriu agora a mão, fez um contrato há uns seis meses atrás, um contrato menor de take-or-pay e de deliver-or-pay, abrindo 10 milhões para o mercado privado fazer suas aquisições. E tem um outro gás que está sendo discutido, que é o gás que vende vaca moerta. Evidente que tem investimento. E é uma reserva gigantesca também. É uma reserva segunda ou terceira do mundo. Exatamente. É impressionante. É. Por que isso é importante? Por que estou dizendo que isso é importante? É que não há dúvida que essa equação vai avançar. O que a gente fica, às vezes, meio preocupado aqui no Brasil, e a gente fica até meio aborrecido, é que as coisas não andam na velocidade que a gente gostaria. Esse é o primeiro ponto. Mas você está falando que vai estar jorrando gás no Brasil. Vai ter gás, exatamente. Não tem dúvida disso. E aí, aqui do outro lado, e agora vou entrar num dadozinho que acho que é legal, que até peguei da literatura, o que acontece? Quando você vai fazer uma planta de química, hoje em dia, você tem duas coisas. Bom, a química toda... O gás, o grande freguês, o grande cliente do gás é a indústria química, fora essas energias. É a indústria química e a siderurgia. Tem cerâmica, tem outros, mas os dois grandes clientes são indústria química e siderurgia. Não vou falar de siderurgia aqui, mas a indústria química, para você ter uma ideia interessante, quando você fala de uma planta de química, você tem dois caminhos hoje em dia que eu quero... Eu vou entrar no mérito. As plantas de indústria química, crescentemente, ao longo dessas últimas duas décadas, elas foram preferenciando as escalas de produção. Por quê? Quanto maior a escala, menor o custo fixo unitário, as tecnologias foram avançando. É o básico da economia industrial. O básico da economia industrial. Além disso, o desafio brasileiro é alcançar essas escalas. Exatamente. Então, isso daí foi acontecendo, a planta que eu trabalhei durante nove anos, ela tinha 90 mil toneladas de capacidade lá em Camaçari. E a planta da Procinte, antiga Procinte, lá no Rio de Janeiro, ela tinha 180 mil toneladas de capacidade. Hiper pequena. E 180 mil toneladas de qual produto, Carlos? Metanol. Metanol. Eu trabalhei numa planta de metanol, que era da antiga Metanol Copenor, e lá no Rio era essa. Bom, e aí, só para fazer um parênteses para enriquecer essa nossa conversa, quando você entrar nesse mundo aqui do lado de renováveis, que não é a nossa conversa hoje, você tem uma coisa completamente diferente. Os renováveis têm escalas menores e estão mais localizadas. É mais de nicho, vai ser mais nicho. Mais de nicho, exatamente. Que encaixa bem legal no Brasil, que tem a matéria-prima e tem essa questão de nicho. Isso é uma boa notícia para o Brasil, porque vai dar vantagem competitiva, porque ele não vai ter que brigar tanto por escala contra as grandes petrofínicas. Exatamente. Bom, pensando nisso, pensando nisso, eu vou comentar duas coisas. Quando você pega, viu, Paulo, o investimento hoje, se a gente fosse fazer uma planta de ureia, só para você ter amônia e ureia... Espera aí, espera aí. antes de começar a falar de amônia e ureia, a gente já vai chegar no fertilizante. Eu só queria uma palavra sua sobre o gás para empregar. O que é esse governo do gás para empregar e como é que ele entra nessa história toda que você está contando para a gente, Carlos? É. Bom, então tá. Eu vou dar um... O que acontece é o seguinte. Isso que a gente está falando, há quatro anos atrás, no governo anterior, a turma viu que ia ter gás. Há quatro anos atrás. Isso é uma palavra de gás. Eu lembro que de dez palavras que a gente falava, duas eram gás. Pois é. Só que... naquela ocasião ainda não tinha todos esses fundamentos que tem hoje. Aí tinha o programa Gás para Empregar. Eu até trabalhei naquele programa junto com o BNDES. O BNDES publicou. Se você for ver lá, as fontes são CamVision, a empresa que a gente trabalha. Ah, que legal. É, legal, né? A gente fez todas as projeções mostrando... Esse era o gás para o desenvolvimento. Gás para o desenvolvimento. Não o gás para empregar, porque o gás para empregar é desse governo agora. É, gás para crescer, gás para desenvolvimento. Exatamente. Isso, boa. Isso. Bom, aí tinham todos aqueles planos. Nós mostramos na ocasião. A gente estava importando lá atrás. Nós estamos há um ano de governo, quatro anos atrás, cinco anos atrás. Nós tínhamos cinco milhões e meio, mais ou menos, de... Eu vou pegar a ureia, que é mais fácil. De cinco milhões a seis de importação de ureia. E agora nós estamos com sete milhões, vamos para sete milhões e meio de toneladas. Bom, óbvio, óbvio, que isso daí está cerca de 80%, com a paralisação das plantas da antiga Petrobras arrendadas pela Unigel, com a maçaria e laranjeira, lá no Sergipe, o Brasil está importando sete milhões. Eu diria o seguinte, é um mercado que qualquer produtor de ureia do mundo adoraria, porque vem e coloca produto aqui. É um mundo evidente. Sete milhões, né? Então, o que acontece? Como o preço do gás vem com esse passado de referência a uma cesta de óleo, porque lá no início do Brasil-Molívia, e durante muito tempo que o gás era mais escasso, a referência era o óleo. Isso tem mudado no mundo inteiro. Eu já comentei que cada lugar tem uma característica. Então, naquela questão do preço, porque você tem uma quantidade, você precisa garantir, e você tinha um preço completamente defasado, o que o governo atual pensou? Bom, vou fazer um programa gás para empregar. Por quê? Porque no modelo de partilha, você tem três grandes modelos no mundo, no óleo. Você tem o modelo de concessão, que é o modelo que você vai, paga participação especial, paga ROD, e você explora do jeito que quiser para um determinado número de anos. Você tem o modelo de serviços, que, aliás, o México usa muito, você contrata uma empresa, vai lá, faz o serviço e vai embora. E tem o modelo de partilha, que uma parte você ganha em recursos, lógico, você tem que dar o bid no galhão, e outra parte você ganha em óleo. Aqui você ganha em óleo e gás. O modelo de partilha... O governo recebe uma cota em óleo e gás das empresas que ganharam o bid no galhão. Exatamente. E foi legal a gente estar conversando agora, que vou te contar a novidade. Então, o que acontece? No modelo de partilha, o governo, e acho que está certo, logo no início, falou que, puxa vida, vou ter óleo e gás. Esse óleo e gás, eu pego o governo, ele já tem uma destinação definida. Agora, por que eu não pego esse óleo e gás dentro desse programa de reindustrialização que o governo está implementando? E realmente não é fácil para sair de um modelo para outro, a gente vê as dificuldades. E uma planta dessas, que vou falar para vocês, entre quatro e seis anos, você não faz antes. Você não faz antes, e vou te dizer por quê. Demora, tem tecnologia, tem tudo, mas os investimentos são elevados. Enfim, vou entrar no detalhe logo em seguida. Então, o que o governo pensou? Vou pegar esse óleo e esse gás, vou entregar num leilão para uma empresa, essa empresa vai fazer um projeto e vai me remunerar acima do que eu recebo. Isso está no gás para empregar. Gás para empregar. Esse é o programa. Que, aliás, é uma ideia que já estava lá no gás para o desenvolvimento, que eu me lembro de ter... Exatamente, estava uma ideia. No estudo da diversificação em 2014, a gente ficou um ano e meio estudando isso lá no BNDES. Isso tudo é legal para caramba. Você já tinha pensado nisso lá atrás. Já tinha pensado nisso. É algo que está acontecendo agora, uma década depois. Mas o que aconteceu realmente na hora das projeções, viu, Paulo? É o seguinte, gente, quando se fez as projeções, o volume de... Eu vou falar os números que estão aí publicados, porque eu não tenho outros números aos seus publicados. Quando o secretário de Petróleo, Gás e Renováveis lá do Ministério da Minha e de Energia foi fazer as projeções e mostrar, até 2032, tá? O volume máximo que o governo receberia nesse período que... Eu diria que é curto. Eu diria que é curto. Uma petroquímica de oito anos, nove anos, o volume máximo era 3 milhões de metros cúbicos por dia. E é muito mais do que isso agora. Olha, só uma planta dessa de um milhão consome 2 milhões, 2 milhões e 200 por dia. Ou seja... Eu diria que é fazer uma planta só. Uma planta. O segundo ponto, o segundo ponto, é que o governo chegou a pensar em fazer um swap do óleo com gás. E, olha, vou dizer uma coisa para você, fazer swap de óleo com gás tem que mexer numa legislação, tem uma complexidade, mas é uma ideia muito interessante para trazer... Porque isso aí traz uma oxigenação para o mercado. Qual é o grande mérito disso? É mostrar para o mercado que o governo tem essa vontade de que o gás seja utilizado como insumo de agregação de valor. Esse aqui é o detalhe. Mas vai andar isso, Carlos? Ele vai fazer o leilão de gás? Está andando isso? Como é que está? Olha... Bom, você acha que a ideia é viável? Quer dizer, o governo já anunciou o gás para todos? O volume que tem é suficiente? Qual é o diagnóstico que você faz? Bom, eu confesso que ainda não vi... Estou trabalhando junto com a Associação de Química nesse programa Gás para Empregar. A gente está com vários estudos. Inclusive, você sabe que não é segredo, todas as associações brasileiras contrataram o estudo da PUC, com o professor Eloy Fernandes, o professor Edmar, nossos colegas, geofísicos, geoquímicos, e ali eles estão olhando a oferta e a demanda para mostrar a primeira coisa seguinte, tem que ter gás, tem que ter suprimento. Agora, tem um outro aspecto, que é o terceiro aspecto dessa perna que acabei de falar, que é a questão do tempo de contrato. Eu diria para você, Paulo, que vai esbarrar um pouco na questão do contrato. Contratos de Química. Quando a Rio Polímeros, lá atrás, foi feita, o contrato era de 15, 20 anos. Então, eu não posso fazer uma planta de escala no Brasil sem ter a garantia de suprimento firme. A primeira coisa, garantia de suprimento firme por 15 anos, primeiro ponto. Segundo, você tem que me dar a garantia de que aquela especificação será mantida durante 15 anos. Tem um outro complicador aí, que tem uma mexida de resolução por causa das áreas do pré-sal. Mas vou deixar isso ao lado para não atrapalhar a nossa conversa. Então, esse é o problema. E eu queria comentar também uma coisa que acho que é importante para o pessoal entender bem. Uma planta... Nós fizemos um levantamento superrecente, superrecente. Uma planta de um milhão de toneladas de ureia. Hoje, fizemos a cotação. Ela tem um valor greenfield, ou seja, um valor para começar, para você botar a planta implantada. A gente pega a planta no Golfo, atualiza todos os dados e coloca a planta no Brasil. A última atualização que a gente fez... Eu não vou querer dar uma de engenheiro, é 1,76, mas é 1,8 bilhões de dólares. Caramba! 10 bilhões de reais custa uma planta de ureia. Não, é exatamente... Exato! É 1,8 bilhões... De dólares a 5 reais, grosso modo, vai dar 9 bi de reais. Não, legal, legal. Então, você vê, o investidor... O investidor, o que ele quer? Olha, eu quero que você me garanta durante 15 anos esse gasto. Eu quero que você me garanta que a especificação vai ser a minha, mas por que isso? Porque eu vou gastar 9 bilhões para construir uma planta. Pois é. Esse gás, esse gás que vai sair dessa unidade agora do BMC 33, da Equinor, com a Repsol e com a Petrobras para daqui a quatro anos, é um gás já simpático, é um gás que realmente poderia ser... Até porque as reservas são fantásticas, você tem como garantir. Porque quem tem o campo, muitas vezes, fica extremamente preocupado de que, puxa, será que esse campo eu vou ter a longevidade, o ciclo de vida, que se chama, que você precisa... Durante quanto tempo? Quando ele vai parar de produzir e tal? Pois é. Agora, tem um outro aspecto também interessante nessa nossa conversa, porque eu já comentei que a questão do gás... Alô, espera aí, só não quero perder o fio da meada. Então, agora ficou claro para mim por que a gente não faz fertilizante no Brasil, porque tem que gastar 9 bilhões de reais para fazer uma planta de ureia, para pegar a ureia e fazer o fertilizante. Não. E fala o que eu errei aqui. Esse é o raciocínio do economista. me caiu o que está errado no meu raciocínio. Não, não, não. Não, o problema todo não é esse. Não, o valor do investimento fixo, que é esse que eu falei para você, ele não é ele que assusta. O que assusta são duas coisas, suprimento e mecanismo de preço. Do contrato. É, é do contrato. Se você me garantir, e eu acho que isso aí vai ter gente para garantir. Por quê? Só para dizer uma coisa que eu não falei e devia ter falado. A Rota 3, já o ano que vem, já está trazendo 18 milhões de metros cúbicos aqui para a costa. Em caminhão, está... Um gasoduto importante chamado Rota 3 já vai botar gás aí em 18 milhões. 18 milhões. Então, nós já vamos ter mais gás do que tínhamos até ontem. Bom, já bate a Bolívia, né? Da Bolívia vinha 20 milhões, né? É, mas a Bolívia, ela precisa, a Bolívia é como a Argentina. Se o Brasil, eu acho, agora estou dando a minha opinião, né? Se o Brasil não apoiar para poder ter uma alternativa adicional de gás na equação, e se não apoiar a Bolívia, eu acho que fica difícil, viu? Porque... É outro país, está fora do nosso controle, né? É, mas as reservas existem e precisa ser investido. O pessoal fugiu, né? Enfim, eu não vou entrar na Bolívia porque é um outro assunto, mas tem que investir. Então, veja, o suprimento, eu acho que ele é possível. E o que eu acho que... Agora eu vou entrar no gargalo, no que está pegando nessa tua pergunta. É a questão que eu chamo de mecanismos de precificação. Nós já vimos que cada lugar do mundo tem seu preço, nós já vimos que o gás não é trade ou comercializável, nós já vimos que tem planta fora. Como você vai precificar? Veja, se você precificar o gás natural que você vai usar para fazer um produto químico pelo custo da energia, o ciclo de vida é diferente. Isso aí todo mundo entende, mas a indústria que produz o gás tem um freguês, tem um cliente que pode vender mais caro que o caro do energético. Por isso que lá atrás, no governo anterior, falaram assim, o choque da oferta, mas o choque da oferta não vem por decreto nem de um dia para o outro. Você vê que nós, há anos que falamos isso, há dois dias atrás, há dois dias atrás, porque a gente não tinha essa certeza, o BMC 33 foi dito que ia ser... foi declarada comercialidade. E vai o quê? Vai entrar daqui a três, quatro anos. Então, o que eu estou dizendo? Vai entrar gás, nós precisamos nos preparar. E uma outra coisa, então, o mecanismo de precificação pode ser pelo GNL? Não, não pode ser pelo GNL, porque até hoje, e a gente conversa com as grandes traders de GNL do mundo, e aqui no Brasil tem plantas lá no Sergipe, tem ali na Bahia, aqui em São Paulo, está sendo feito aqui em São Vicente também um terminal GNL. Enfim, GNL, em princípio, é para uso energético. É que você vai ter que deixar ele líquido para mandar para outro... É mais caro, é mais caro. E é para outro uso. Por enquanto, você teria que ter uma hiperabundância de GNL no mundo para poder ter um preço mais baixo. Bom, e uma outra coisa que eu acho que também é importante a gente dizer é que nós não conseguimos... Quer dizer, nós não... E aí eu acho que é importante eu falar um pouco sobre a indústria química mesmo. A gente não pode, viu, Paulo? E isso é uma coisa que acho que tem afugentado essa conversa das duas partes, comprador e vendedor. Eu não posso querer que vá ser o preço do Harry Hub. Bora, Bollas. Eu não estou... A gente precisa casar esses dois, a gente precisa que eles casem, né? Exatamente. Bom, mas você sabe que eu tenho uma sugestão. Até fiz um bem... Ah, eu tenho uma sugestão. E não é criatividade, porque tem um instituto... Bom, duas coisas que eu quero falar para todo mundo que está aqui nos assistindo, que vai nos assistir. o GNL, cerca de 85% a 90% do GNL do mundo é feito na base de contrato. É por isso que, quando o Brasil vai... Quando está uma escassez de chuva e tudo sai correndo no mercado de esporte, paga esses valores que paga. O Brasil está pagando 30 dólares, 28, 30, 35 dólares, o Japão pagando 14, porque era de quase contrato. Então, o GNL é um mercado tipicamente de contrato. Bom, uma outra coisa que eu queria referir para você aqui na Metanor Copenor, quando eu trabalhei lá, a gente, durante dois anos, fez o que eu considero uma coisa importante. Vai ser feito no futuro. Isso você pode me cobrar daqui a quatro, cinco anos, viu? Vai ser feito. É fazer o preço do gás related, relacionado à commodity. O dia que você conseguir... É porque... O que acontece, Paulo? Aí você até me ajuda. Você quer fazer uma porcentagem do valor da uréia, alguma coisa assim, um indexador? A partir do... Eu vou traçar um... Eu já fiz isso com o metanol, tá? A partir do preço do metanol, eu vejo o preço do gás que eu posso te pagar para viabilizar. Porque tanto o metanol como a uréia são tradable, são comercializáveis. A uréia... Tem mercado contínuo e permanente, né? E líquido. É. O preço da uréia... E com um detalhe que eu acho que é muito interessante para quem vende gás no Brasil. Aqui, nós não fazemos o preço da uréia. Nós tomamos o preço, nós somos tomadores de preço. Então, agora tem um detalhe, tanto a uréia como o metanol, ela tem um ciclo. E como ela flutua na... Isso é notório, na área, né? Ela flutua em 350 e 450 dólares por tonelada. Então, ele é um produto que tem uma sensibilidade gigantesca ao frete, tá? Então, o frete pode ser pesado ou não. Se quando baixa 350... Imagino que o peso dela não seja desprezível, né? Não é desprezível. Então, nós já fizemos... Eu fiz isso durante dois anos com a Petrobras, depois nós abandonamos por uma série de razões... A sua sugestão é botar como uma porcentagem do preço da uréia ou do metanol? Na verdade, quer dizer, na verdade, você fixa... É uma conta corrente, é uma parceria comercial. Uma outra coisa que você poderia me questionar aqui é o seguinte, então por que a Petrobras ou a Equinor não fazem a planta de fertilizantes integram e vendem o produto lá na ponta? Um dia que tiver 550, ganha, um dia que tiver 350, não ganha. Isso é mais complexo, mais complicado, tem que estar no core business que nem sempre está do vendedor de gás. O que eu estou dizendo é o seguinte, faça uma parceria comercial, ou seja, comece a precificar o seu gás que você vai vender pelo ciclo de negócios da ureia, pelo ciclo de negócios de metanol. E isso exige 15 anos de contrato, porque isso é uma conta corrente. Vai ter um dia que você vai ganhar muito e vai ter outro dia que você vai ganhar menos. Então tem que ser uma conta corrente. Como é que você controla isso? Você controla isso com uma consultoria internacional que tenha acesso aos preços internacionais. Por que eu estou dizendo isso, Paulo? porque já teve na Europa e ainda tem em alguns lugares no mundo que a gente chama de profit sharing, ou seja, o rateio de margem. É mais complexo, mais complicado, tem que ter auditoria, etc. Estou simplificando a questão. O dia que você, você é o vendedor de gás, eu tenho muito gás para vender e quero colocar para a química, para a siderurgia, eu deixo de sair da tese do preço ouro. O que acontece? A indústria do gás prefere o preço único, óbvio, vinculado ao óleo, porque tem cotação no mundo inteiro. Eu entro aqui sem a cotação. Então, isso é uma coisa que eu até faço uma brincadeira, que acho que talvez você goste, aprecie, não sei o que, é que nem a questão do preço do boi. A carne de terceira, de segunda, o filé mignon subsidia a carne de segunda e de terceira. Imagina se eu estou no açougue e vou cotar tudo pelo preço do filé mignon. Ninguém vai comprar carne de segunda e terceira. Então, uma carne tem que subsidiar a outra. Então, isso é uma questão de portfólio. Bom, foi isso. Mas eu queria voltar a essa questão. Só uma coisa aqui, Carlos, para você, óbvia, mas só para entender uma coisa assim que para você é óbvia, mas para todo mundo entender. A ureia que vai virar fertilizante no final da história. Ah, exatamente. Tem essa ureia, não tem fertilizante, porque toda essa conversa nossa aqui, ela está ligada à falta de fertilizante no Brasil, que é um ponto frágil do nosso agronegócio e que ficou ainda mais evidente na pandemia. Por que o Brasil não consegue fazer o tal do fertilizante? É. Bom, acontece o seguinte, no fertilizante a gente sabe que tem três áreas, o N, o P e o K. a gente brinca muito com nossos colegas do P e do K, fosfato e potássio, porque isso é mineração. Mineração não tem graça nenhuma. Nós gostamos mais do nitrogenato. Mas assim, pô, cara, vem cá, escuta, vem cá, você tem vários, eu não vou falar o nome das empresas, eu tenho vários amigos assim, pô, que graça tem? Você faz um furo, faz um minério, eles são fertilizantes, mas brincadeiras à parte, o principal fertilizante utilizado nas agriculturas, nas laboras brasileiras, são a base de amônia e de ureia, nitrato de amônia. São nitrogenados, né? nitrogenados que ajudam ao espetacular desempenho que você tem na área e nós não vivermos, você vê, e eu nem estou comentando, nem estou comentando uma coisa que você até já fez a apresentação aí, a questão da segurança, da segurança alimentar, energética, etc. Então, realmente... A gente ficou na mão no russo, da Bielorússia, para trazer os nitrogenados para rodar o nosso agrogolfe, né? Bom, e uma coisa que eu acho muito interessante, que você tem sido um grande defensor e tem trazido outras pessoas também, nessa luta, digamos, não é luta, é muito mais um desafio de quebra de paradigma que nos impuseram. Quando eu faço ureia, eu entrego para alguém que vai fazer o fertilizante e, de repente, ele vai agregar valor. Então, essa questão tem por trás disso um programa de agregação de valor. Eu nunca consigo... Você sabe que, no início do ano, essa conversa que a gente está tendo aqui, um pouco até com algumas coisas a mais na Química, nós fomos lá no governo... A Bikin precisava de alguém para falar, você se lembra, você até foi convidado, para ir falar com o pessoal do MEDIC, do MME, para falar com secretaria, com... Nós chegamos lá, lá pelas tantas, eu peguei aqui o meu celular para pegar o número correto, eu falei, gente, olha só, eu estou impressionado com a Grambio. A Grambio, aqui no Brasil, não conseguiu incentivo, era tetanol de segunda geração, tudo bem, que foi financiada pelo BNDES, lutou muito, é um projeto que foi polemizado, etc., etc. Ganhou financiamento de 80 milhões de dólares lá nos Estados Unidos para fazer SAF, SAF, SAF. O que acontece? Eu tenho visto vários colegas nossos lá nos Estados Unidos, o Brasil pode exportar etanol de segunda geração, que nós aqui temos um programa, esse WIRA, Inflation Reduction Act, ele tem um programa específico para a gente fazer SAF, para poder diminuir a poluição das aeronaves. Explica aí o que é SAF, Carlos. O SAF é o combustível renovável que substitui o QAV, que é o querosene de aviação. Então, você teria um produto de origem totalmente renovável, a partir do etanol de segunda geração, etc., que você poderia estar fazendo aqui no Brasil. Gente, eles vão fazer lá nos Estados Unidos. Só faltava, né? Agora os Estados Unidos vão importar etanol brasileiro para fazer as coisas limpas. Você sabe, eu estava numa mesa com um colega nosso aqui de uma grande consultoria internacional, eu fiquei apavorado quando ele falou isso. Eu falei, gente, como é que a gente consegue fazer uma coisa desse tipo? Então, só para falar uma coisa aqui, eu acho que o que nós estamos falando aqui da ureia é o que a gente... Isso é importante, eu vou falar, isso se considera a química do C1. O que é a química do C1? É tudo que é derivado aqui do metano, do metano, do nitrogenado. Você tem eteno, propeno, isso aí vai para plástico, vai para borracha, vai para detergente. Eu estou falando do metano. Eu estou falando do metano. E aí, nesse metano, o metano tem uma cadeia gigantesca, vai para madeira, biodiesel, para vários produtos. E você tem também a cadeia da amônia e da ureia, que são produtos vitais para a segurança energética. Olha, não é que... E tem um detalhe, eu acho que o Brasil e o pessoal da área do setor primário, da agricultura, eles foram muito rápidos, e as empresas que estão aqui no Brasil são todas internacionais, foram muito rápidos. Você tem um sistema de importação de ureia aqui por Paranaguá, você tem um sistema que entra aqui em Santos, você tem um sistema que funciona a questão da importação, da exportação. A exportação vem muito produto de fora, eu acho que está funcionando. Mas nós não podemos pegar um percentual como esse que... Era quando a planta da antiga Petrobras, de Camaçari e de Sergipe estava em funcionamento. A gente estava... As fafensas que fazem... Antigas faziam fertilizante, né? Faziam fertilizante, e a Petrobras desativou a origem. Eles importavam amônia e faziam fertilizante, é isso? É. E eles tinham gás, a Petrobras já fez, a Petrobras já fez amônia e ureia lá em Camaçari e depois em Sergipe, em Linhares. E o que acontece? Quando você está importando um produto como 70%, você tem que chamar a atenção. E eu quero deixar claro aqui, nós não estamos defendendo substituição de importação total. 20%, 30% de trade, de comércio é fundamental. É razoável. Você não pode deixar também... Primeiro, você não vai botar alíquota, não existe mais esse esquema de alíquota. A planta tem que ser boa aqui, em qualquer lugar. até porque todos os players hoje, seja na siderurgia, que não falei nada aqui até agora, mas na química, são internacionais. Então, você tem a Yara, que é internacional, a Mosaic, que é internacional, a Sabic, que é internacional. Todas elas são empresas que poderiam fazer investimento não é só aqui, em qualquer lugar do mundo. Então, se você não tiver um número de... Quer dizer, nós já vimos que suprimento vai ter. Nós já vimos que, para montar uma... Nós estamos aqui sentados no borde de uma empresa e vamos tomar uma decisão. Nós estamos em quê? Em 2023. Nós vamos levar cinco a seis anos. Isso vai para 29, 30. É quando vão estar entrando essas gotas. Então, você tem que... E tem um detalhe, você tem que fazer as licitações, as compras... As tecnologias são fáceis de... Existem empresas... Eu não vou fazer propaganda de licenciador, mas existem empresas japonesas, existem empresas da Alemanha, que são craques nesse negócio, que já licenciaram no mundo. Você tem que começar a sentar com as equinórias da vida, com a Petrobras da vida, com a Repsol, com a Shell... A Yara já está fazendo... Em Cubatão, ela já faz fertilizantes lá. Inclusive, eu vi um caso de fertilizante limpo que ela faz com biometano, que eu achei fantástico. Aí eu vou te explicar bem. Aquela planta era da Ultrafértil. Era uma planta que era da Petrobras. Bom, ela... É, exatamente. E acho que a Yara fez uma coisa muito interessante. Ela conseguiu comprar diretamente a questão do biometano e adicionar ao gás natural. Mas isso é só 3%. Por quê? Aí eu vou entrar num outro aspecto interessante quando citei renováveis. Paulo, você hoje, se você tomasse aqui a decisão de, olha, vamos acabar tudo com o óleo e gás, vamos tudo para a economia renovável, não tem produto para isso, não tem preço para isso. Então, o que nós estamos aqui discutindo é o seguinte, nós precisamos caminhar para produtos de economia de baixo carbono. E aí foi isso. É economia de baixo carbono. A Yara já fez o que era possível. É 4%, mas amanhã tem mais, vai para 6%, vai para outro. Óbvio que se pudesse ser tudo, era ideal. Mas de uma hora para outra, você, nada nessa indústria, você consegue. Agora, nós estamos chegando ao final, a palavra é sua para você fazer as considerações. Eu só queria dizer que eu vejo um cenário dessa conversa com você bastante otimista, porque o que você está me falando é que inexoravelmente vai chegar uma onda de gás no Brasil de 30, 40, 50 milhões de metros cúbicos dia e que fatalmente isso vai transbordar não só para o uso energético, para o uso mais nobre da química e eventualmente siderurgia e a gente vai conseguir avançar nisso. Então, me corrija aí, a palavra é sua. Agora, esses minutos finais são seus para você concluir como você quiser. Mas eu saio esperançoso dessa conversa. Legal, legal. Olha aqui, eu vou dizer uma coisa para te responder. Na economia, a lógica sempre prevalece. agora a planta de um milhão de toneladas de metanol é 1,4 bilhão. Então, a outra é 1,8, essa é 1,4. De reais? De reais ou de dólares? De dólares. 1,4 bilhões para fazer uma planta de um milhão de toneladas e o Brasil está importando um milhão e meio de metanol. Isso é o metanol. É. E o outro é 1,8. O que acontece? Se você me perguntar se a planta sai o ano que vem, não, não sai. Se você me perguntar que a planta vai sair daqui a quatro, cinco anos, eu diria que sim. Eu estou falando investimento Greenfield, coisa nova, investimento novo. Agora, tem um problema que eu não abordei e que está sendo discutido, que é a questão das plantas que ainda existem hoje. Por exemplo, nós não podemos deixar de considerar que tem dois investimentos que a Unigel arrendou lá em Camaçari e lá em Sergipe. É uma possibilidade. Precisa-se encontrar um caminho. Eu até já sugeri a questão da vinculação na Comodity e fazer uma conta corrente. Tem uma outra coisa que a gente não pode esquecer e nem pode especiar. A planta de Três Lagoas que a Petrobras iniciou ali no Mato Grosso, ela está com 80% de investimento fixo feito. Não é possível. É uma planta de um milhão de toneladas. Então, independente... No coração do agronegócio. Do agronegócio, independente disso, aí é gás que vem da Bolívia, é gás do Brasil, dá para fazer swap. Enfim, são duas coisas. Essa estrutura de matéria-prima vai crescer, vai ter mais opções. As plantas vão ser uma possibilidade, porque elas consomem, elas consomem firme, elas consomem firme durante um período de tempo. Precisa ter contratos de longo prazo. E tem uma questão, só que deixo para uma próxima conversa, que é a questão da estocagem do gás, que é muito usada nos Estados Unidos e que nós não usamos, mas não quero deixar de comentar. Então, nós temos tudo para fazer acontecer. Agora, planta nova para daqui a um, dois anos é impossível de sair. Agora, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar agora. Essas plantas que a gente tem por aí já daria para fazer qual é a capacidade delas? Ah, os três milhões. Bota os três milhões. Se você somar as duas, camassari. Camassari e sergito, você bota dois milhões no mercado amanhã. Aí você está falando de toneladas de... Toneladas... Toneladas de... Toneladas de... De ureia. De ureia. Eu estou pegando ureia que é o produto mais simples. Claro, claro. Betanol é impossível. E hoje a gente importa o quê? Oito, dez milhões? Sete milhões e meio de toneladas de ano é o último número que a Bikini passou. Sete milhões e meio de toneladas. E eu diria o seguinte, deve ser a alegria de quem vende ureia no mundo, né? Claro. Está aí um lugar óbvio para a gente se reindustrializar. Eu não me conformo de a gente não produzir essa ureia no Brasil. Fala de neo-industrialização e tal, né? É. Não, e veja, e uma coisa interessante que a gente... Você sempre aborda nos seus artigos, eu sou a que te acompanha, é o seguinte, nós estamos falando da ureia e do metanol que é uma commodity. O metanol build block é uma commodity. A gente tem que dar um pulinho ali para a ponta para agregar, entendeu? Então, quer dizer, o mínimo nós precisamos fazer. Agora, por que eu estou com essa expectativa? É porque vai ter gás. E na hora que tiver gás, aí vai ter que sentar e descobrir o caminho. Eu sugiro esse caminho, que é o que eu fiquei enxergando para ser um caminho de mais equilíbrio. Você inclusive viveu na prática isso e viu que funcionou com o metanol, né? Pois é, pois é, funcionou. Agora, não é simples, tem que construir. Não tem nada pronto, tem que construir e tem que ter uma credibilidade de que a gente vai conseguir chegar ali na frente. Agora, os números aí de previsão de óleo e de gás no Brasil são fantásticos. Agora, você pega esse... E a Petrobras vai lançar agora o planejamento estratégico agora em novembro. Eu acredito que a própria empresa de pesquisa energética vai fazer uma atualização dessas projeções e você vai verificar. E você que gosta desses números, eu vou te chamar. Se você não viu, na hora que sair, eu vou te falar. Me manda na hora. 5 milhões e 200 toneladas de barril de petróleo no dia, quase 2 milhões sendo exportados. Caramba, nem dia. É um petróleo bruto, pelo amor de Deus. Tem que exportar. Para quem achava que não tinha petróleo no Brasil, olha aí. É, na verdade, só para falar, na Terra tem menos, na Terra tem menos, no mar é que tem, mas só que o mar era um desafio. Mas o mar prova de que os brasileiros também sabem. Eles seguiram o Schumpeter, investindo na inovação e na tecnologia. Agora temos que investir na adição de valor, é o que você está falando, dar o próximo passo. Tem, tem que ter. Quer dizer, eu estou na lesson one, first lesson, ou seja, estou aqui atrás, nós estamos tentando, porque, veja, Paulo, na hora que tiverem esses primeiros anúncios de fábricas novas, principalmente na URE, porque acho que a URE é que está na mesa, entendeu? O metanol está na mesa, é biodiesel, tem o metanol, uma outra história, que eu posso até falar numa outra ocasião, que vai para a parte de madeira, mas também vai para a parte de biocombustível, de, entra no quê? Enfim, entra combustível em diesel, etc, etc. Mas o biodiesel é um programa interessante no Brasil, e o metanol, ele é fundamental, não sei o metanol, é um álcool metílico, você não conseguiria fazer. Mas a URE é uma coisa que todos... Você vai comprar numa casa de agricultura para o seu sítio, para uma fazenda... Todo mundo sabe, compra, sabe o que é e precisa, né? Até no potezinho que você tem na sua varanda, na sua casa, lá no seu prédio, o cara usa um potinho de ureia, entendeu? Tem que usar. Então é isso aí. Boa. Espero ter conseguido passar por vocês. Fantástico. Professor Carlos Lopes, obrigado por essa aula, essa aula magna aqui para a gente de ureia, de gás, de energia, de química no Brasil. Agradeço muito, muito a sua presença, sempre uma alegria, e vamos chamar para mais conversas aqui no futuro. Professor Lopes, muito obrigado. Valeu, ok. Um abraço a todos. Muito obrigado, professor. Obrigado aí, Alisson. Obrigado. O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFBNDS, Associação de Funcionários do BNDES, e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site, www.missiãodesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFBNDS. nas redes sociais. Até a próxima!